Sinto alguma nostalgia, não creio que valesse um tombamento histórico daquele patrimônio lá. Por causa de ser muito recente. Porque casas mais antigas já tinham não sido conservadas. Entendeu? Então, renovação é importante. Então, sei lá, se alguém... Mas o senhor chegou a pensar nesse aspecto antes da venda? Cheguei, cheguei. Cheguei, mas como tinham propriedades mais antigas que também não tinham sido tombadas nem pelo município, nem coisa nenhuma. Uma coisa de 1924 é muito recente, na minha forma de ver. É muito recente. Tinham coisas mais importantes que tinham que ser guardadas aqui e que não foram. Mas o senhor encara com normalidade isso? Ou nós podemos pressupor que existe um processo mesmo de perda desse patrimônio? Não posso julgar. E existiu? Não posso julgar. Isso é minha opinião. Eu sei de casos... Por exemplo, eu achei magnífico o que foi feito no grupo escolar Carlos Porto. A transformação daquele prédio num museu que obrigou a conservação do prédio. Não sei como é que está hoje. Mas é partido de uma pessoa que queria realmente manter alguma coisa em termos de jacareí. não pelo fato do museu, mas pelo prédio em si. Como o Antônio Afonso foi completamente reformado, reconstruído, sei lá. O Antônio Afonso foi demolido, né? Então, mas o casarão... Ele foi demolido. Então, o casarão que era o ginásio antigo poderia ser uma coisa que o Estado poderia conservar como o Estado poderia ter conservado o grupão. Mas quem, na verdade, determinou a conservação do grupão foi o município, né? Não foi o Estado. O Estado, acho que, transferiu... E dentro de todo esse percurso histórico, memorialístico, em um contexto sócio, econômico e político, né? Que o senhor me narrou hoje, o senhor não vê a importância concreta, física, das memórias e de todo esse processo em que aquele espaço foi... que existiu dentro daquele espaço, daquele casarão? Agora, se eu entendi a sua pergunta... A atuação de quem morou no casarão foi mais importante do que a manutenção de um prédio, que é um objeto. Eu quero crer que o que foi gerado ali do ponto de vista social é mais importante do que a manutenção de um prédio de 1924. Meu avô... Meu avô, de uma certa forma, apoiou a Santa Casa, meu pai apoiou a Santa Casa, eu apoiei a Santa Casa. Isso é uma coisa que, para nós, enquanto cultura familiar, é importante. O objeto, não. Entendeu? Sim, porque vocês possuem, o senhor mesmo afirma, que é uma cultura familiar. Sim. E que, para nós... De um alto valor. É esse valor. De um alto valor. E em alguns momentos da nossa conversa, o senhor também ressaltou a importância como cidadão mesmo, como atividade, como atuação de cidadão. Sim, sim. E da sua mãe, inclusive. Claro. Claro, claro. Apesar do prédio ser de 1924, esses fatos, o senhor não concorda, que são significantes, e que poderiam ocupar esse exemplo de cidadania, essa cultura política proveniente que o senhor tem e proveniente da sua família, que o senhor recebeu como uma herança preciosa. Claro. Para mim, é absoluta. O senhor não concorda que poderia, aquele casarão poderia ser um símbolo, não de importância econômica para a família, ou de importância como objeto, mas poderia ocupar um símbolo, poderia ocupar um espaço e ter um significado que perpetuasse para as próximas gerações, visto que é o último casarão, foi o último casarão que existiu naquele centro histórico de Jacareí. Não a importância como objeto que a família prioriza como objeto, mas a importância social dessa cultura política que o seu pai transmitiu para o senhor, que poderia ser transmitida para a coletividade. Pois é, é isso que eu estou dizendo. Se eu entendi a sua colocação, volto a dizer para você, para nós, enquanto nós, o legado, vamos chamar assim, cultural, político, é muito maior. E nós temos isso como valor. É uma coisa que a gente tem enraizado, uma coisa chamada integridade, entendeu? Tanto que os meus filhos dizem que eu os criei como ETs. O meu mais novinho tem quase 40 anos. Eles foram criados dentro de uma coisa que, do valor integridade, do valor herdado, do valor atenção com a sociedade, do valor eu quero ser um cidadão atuante. eu quero fazer alguma diferença. Então, o objeto é menos importante para nós do que isso. Sim, para a sua família, que possui já essa integridade, essa cultura política, por isso que eu estou dizendo para você, que não será... A nível social. Sim, não seria o casarão. As pessoas não podem ter, as pessoas não podem, não seria o casarão, mas o que o casarão poderia se tornar? Não, é o que foi gerado de lá que é importante para nós. Entendeu? Isso é importante para a família. Então... E seria importante, a nível social e coletivo, se permanecesse na memória, através de um patrimônio... Olha, aí é que eu tenho dúvida. Um patrimônio de cultura, um patrimônio de civilidade, de demonstração de cidadania, que é um patrimônio de cidadania... Obrigado.